Como acessar aplicativos que não estão disponíveis aqui para o Brasil, beleza? Aplicativos que estão bloqueados, você vai conseguir acessar. Por exemplo, um aplicativo que geralmente não está disponível, pode ser de outro país, ok? Ou até mesmo, por exemplo, o X, ou o mais conhecido como o Twitter. Eu cliquei para entrar como convidado, tá? Mas você pode fazer aí, criar um login, utilizando o nome de... Você cria na hora ali, cria uma senha, mas eu cliquei para entrar como convidado. Então você pode clicar também para fazer um teste aí do aplicativo. Vai aparecer aqui que eu não estou protegido, tá? Então para isso você vai clicar aqui em conectar. Ao clicar em conectar vai aparecer, ó, para você confirmar aqui. Tá aqui, ele monitora o tráfico de rede. Fique tranquilo com isso aqui, vai basicamente camuflar aí. Ó, apareceu protegido, beleza? E aqui já está conectado, tá vendo? Servidor gratuito, mais rápido, já está conectado. Aqui você pode alterar o servidor se você quiser. Conectou aqui, como você pode ver, ó, a um servidor dos países baixos, tá? Então, tem a versão plus, a versão paga, mas essa versão aqui gratuita também já atende aí para um celular especificamente. Tranquilo, aqui você pode escolher aí outros servidores, mas como a versão aqui é gratuita, então você consegue escolher apenas um servidor que automaticamente ele vai selecionar para você assim que você clica em conectar. Beleza? E depois de deixar conectado aqui, agora você pode minimizar aqui, tá? Deixar o VPN ativado. E agora você pode voltar aqui no aplicativo que você não estava conseguindo e vai clicar para acessá-lo, beleza? Então, para você acessar, é bem simples, pessoal. Vou mostrar agora para vocês passo a passo o que vocês têm que fazer. Você vai acessar a loja, que você geralmente baixa aplicativos aí. No caso aqui, eu estou acessando pelo Android, então vou baixar aqui pela Play Store. E vai clicar aqui, ó, em pesquisar. Clica aqui nessa opção e vai pesquisar por... Tem vários VPNs que você pode acessar, beleza? Mas você vai acessar esse que eu estou sugerindo para você, que é o ProtonVPN, tá? Aí você vai clicar nessa primeira opção, que é o ProtonVPN, rápido e seguro. Vai clicar aqui para instalar. Ele tem para a versão para PC também, tá? Tanto para o Windows como para a versão Mac, beleza? Mas eu estou mostrando aqui como utilizá-lo aí no dispositivo móvel. Também tem para iOS, tá? Então, depois de instalar aí, você vai clicar em abrir. Você vai clicar aqui em iniciar a sessão. Vai criar aí um login, tá? Com o seu nome de usuário ou e-mail. Depois, cria uma senha. Eu cliquei aí para entrar como convidado, tá? Mas você pode fazer aí, criar um login. Utilizando o nome de... Você cria na hora ali, cria uma senha. Então, basicamente, é isso. Deixa o like. Comente aqui se conseguiu ou não. Se achou legal esse VPN, se deu tudo certo aí. Inscreva-se no canal se gostaram desse vídeo. Um forte abraço. Até o próximo. Valeu. Fui.